A gente já começa nesse pique aqui, ó, perseguição na BR-251, motorista do carro, ó, chama, daquele tipo, olha só, policiais ali, policiais ali dando sinal, como vocês podem ver, ó, quero que vocês observem a atitude que eles vão ter, ó, polícia militar de Minas Gerais, BR-251, caraca, 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 e Minas Gerais, a gente vai fazer zigue-zague, provavelmente embriagado, hein, olha aí gente, Deu certo, acho que ele resolveu o passo Para meu filho Emparelha Cuidado pra não bater no cedo Cuidado, cuidado Eu vou emparelhar, estou no emparelho já, emparelho, emparelho Quatro Ah, com a latinha na mão lá, ó Nossa Para aí Olha aí, gente Vai tomar, para, para Observe o cuidado que eles têm aí, gente Para aí, Santão Para aí Para aí, Santão Para aí, Santão Perseguição feita pela Polícia Militar Do Batalhão Tático Rodoviário, lá de UNAI, lá na BR-251 Em Minas Gerais e observe o detalhe Eles não emparelhavam, evitaram o máximo de emparelhar Só chegaram ao lado do veículo quando ele já foi ali para o acostamento Quer dizer, ele ficaram a mínima condição de segurança de se aproximar Então, se você tiver uma rodovia e testemunhar a situação como essa Não emparelhe, mantenha a distância Se tiver sinal, tente entrar em contato com as autoridades Para que eles possam tomar as medidas cabíveis E segura que hoje está purinho, hein? Motoristas imprudentes se dando mal Já vai logo deixando seu like, se inscreva no canal se não for inscrito E compartilhe esse vídeo E agora vamos botar o Bentivy para cantar de novo, hein? Olha só Mais uma situação daquela que eu tenho certeza que vocês adoram Espertinhos furando fila Você viu ali que a caminhonete Arrumou uma vaguinha, já tentou entrar ali Só que o camarada desse carro escuro aí não conseguiu E ele vai dando ré Pegando aquela aulinha de comandar de ré, né? Olha só, gente, olha aí Direto ali com a PRF Só que a hora dessa aula aí é meio cara, viu, gente? Olha aí Tá aprendendo Mas isso aí é mais barato se fosse na alta escola Olha aí Eita, rapaz, olha só É isso aí Olha aí, meu povo, olha só Rapaz, mas aprendeu direitinho, hein? Vamos lá Olha, até o caminhãozão aqui também, ó Já foi dando ré também, ó A caminhonete conseguiu arrumar uma vaga lá Vamos lá, né? Infração identificada No caso aqui, trafegar Vamos lá, ó Aqui foi identificado aqui Trafegar pela contramão, né? Já que ele estava indo pelo lado de lá É... Ultrapassar veículos parados em fila E também, dependendo do rigor aí Cabia até uma ultrapassagem em faixa contínua, hein? Pode ter isso aí também, hein? Só escolher A mais cara delas aí, no caso Seria a ultrapassar em faixa contínua Infração gravíssima Que rende sete pontos na carteira Multa de quase mil e quinhentos reais Ó, também te vim pra cantar, DJ Olha aí É... Vamos lá, vamos pro próximo Chama Agora mais aí, ó Subida da Serra Negra Olha aí, gente, ó Olha lá o... Já tirando a foto ali, ó Olha lá Com a gente ali já tirando a foto Preparando pra mandar aquela... Cartinha, ó Estavam furando a fila aí na subida, né? É uma via de mão e contra mão E o GCM aí mandando a caneta mesmo, ó Mandando a caneta não Hoje em dia agora é só no celular Rapaz O motorista deve ficar numa raiva ali, hein Meu irmão Você tá aí doido Olha aí Olha só Vamos lá Infração identificada aqui, né? Baseada aí, já que estavam furando fila Seria aquela lá de Ultrapassar veículos parados em fila Infração de trânsito também, tá? Dependendo aí se for uma via de mão e contra mão aí Podia aplicar também a de trafegar na contra mão Não se fala aparentemente em faixa contínua aí Porque não dá pra verificar nenhuma sinalização aqui Na estrada aí de paralelipípedo, né? Vamos lá Perseguição termina mal Olha aí, gente Mas antes que você não apertou o joinha Aperta o joinha pra gente Deixe seu like Comenta pra gente onde você tá acompanhando o nosso conteúdo E compartilha esse vídeo Vamos lá Olha aí, gente BR-163 Perseguição aí da polícia A esse veículo Como vocês podem ver, ó Alta velocidade Olha como vai terminar essa história, hein? Olha como vai terminar essa história Rodovia de pista duplicada Como vocês podem ver Fica aqui o alerta Minha amiga, meu amigo motorista Cuidado, cuidado, cuidado A trafegar nas rodovias, ó Fique atento A tudo que tá acontecendo ao redor Não fique só focado ali na frente, não Pode ter uma situação dessa Vindo bem atrás de você Ou na frente, por exemplo Se for na rodovia de mão dupla Então você tem que estar atento pra tudo isso, hein? E olha só o excesso de velocidade, hein? Infrações identificadas já de cara aqui Excesso de velocidade Desobedecer a ordem de parada Direção perigosa Olha lá onde ele já foi Já ultrapassou pelo acostamento Mais uma infração, hein? E ele vai com tudo ali A polícia vai atrás em alta velocidade, ó Perdeu o controle e capotou Perdeu o controle e capotou o veículo Olha aí, gente Mais um espertinho que se deu mal, hein? Utilizou a estrada aí Colocando os outros ocupantes da via em risco, ó Você vê que ele foi ali pro acostamento Ali já perdeu o controle A polícia foi fazendo um acompanhamento ali Até o ponto que ele Realmente saiu ali pro canteiro central E acabou capotando Foi feito uma grande apreensão aí Bastante atenção aos revéses e surpresas Que a rodovia pode trazer pra você Vamos lá, vamos pro próximo Por falar em revéses O zoião tá do alto agora, hein? Observe lá embaixo aquele carro Fazendo ultrapassagem na faixa contínua Aqui no caminhão, ó Olha aí Ultrapassou Só que adivinha quem tava olhando Adivinha quem tava olhando Era um drone Lá da polícia, lá de Santa Catarina Lá em Santa Catarina, ó Ultrapassou O drone pegou E a multa chegou Olha aí Então, minha amiga e meu amigo motorista Com isso já se passa aquela história do... É Normalmente eles costumam ficar naquele matinho Você pode tá passando um trecho ali bem tranquilo Achando que ninguém tá te vendo Vai querer fazer aquela ultrapassagem No final dá isso aí, ó Vai chegar a cartinha bonitinha, hein? Olha aí Infração identificada Ultrapassagem em faixa Ou linha divisória contínua Infração gravíssima Que rende sete pontos na carteira Multa de quase mil e quinhentos reais Fora o sal, hein? É, você pode tá sendo vigiado aí Pra onde você menos espera, hein? Olha aí, meu povo Mais uma perseguição, ó Falei pra vocês O negócio tá recheado Aquela carreta lá na frente, lá, ó Então se aproximando Observe que já tinha uma viatura em acompanhamento Já dando ordem de parada O caminhão dele não parou Continuou, como vocês podem ver aí, ó Observe que é evitado O contato lateral É evitado a aproximação lateral, ó De imediato foi feita a abordagem Os policiais desceram ali Tem a pedido pro camarada descer É isso aí Prações identificadas Direção perigosa Desobedecer a ordem de parada E aparentemente Uso de substâncias não autorizadas É isso aí E o bravinho que achou O que tava procurando, olha aí Pegou, mas não pegou, olha aí Discussão de trânsito ali, ó O carro foi fechando Jogando o carro branco pra lá, ó A palma jogou em cima das viaturas Que tava parada ali, ó Em cima da viatura, ó O motorista do carro branco Tentou segurar O policial foi ali Tentando organizar o trânsito Foi na direção do motorista do carro Ele, ó, vazou Vazou e foi embora, olha aí Agora uma daquelas satisfatórias, gente Olha só Primeira coisa Olha só esse motorista aí Fazendo graça, tá vendo Reduzindo Fazendo o brake check aqui, ó Segurando o trânsito Segurando, segurando, segurando Só esperando o tal do contato Como vocês podem ver, ó Pô, o cara chega a parar No meio da rodovia, cara Chega a parar Olha aí Rapaz, mas deve dar um... Tô uma raiva um negócio desse, meu amigo Não tem como não, viu Olha lá A gente seguiu, né Olha aí De repente Olha quem foi atrás Achou? É isso aí, meu amigo Meu amigo motorista Se fosse aqui no Brasil, né Esse é um vídeo estrangeiro Mas se fosse aqui no Brasil Nós teríamos aí a A infração da direção perigosa, né Que é o chamado brake check Ele caracteriza como direção perigosa É uma infração de trânsito também E além do mais Coloca em risco todos os outros ocupantes da via O cara para desse jeito Ainda mais numa curva Como vocês podem ver, ó De repente Vem um caminhão de lá Vem um caminhão carregado Uma carreta Não consegue parar Olha o que ia acontecer Por causa da irresponsabilidade dessa aí, ó Mas aí logo, logo também Ele, ó Achou que tava procurando Então o BenTV no lombo aí, ó Por falar em parar Esse aqui não quis ficar na blitz não, hein Olha aí Imagens aí do canal Palhoça Mil Grau Imagens aí do perfil Palhoça Mil Grau Olha lá, olha lá O carro está saindo da blitz lá, ó Aí a viatura está tentando Segurar, ó Vai pra frente Vai pra trás Ó Opa Vazou Deu o toque da viatura E vazou, ó Largou o companheiro ali E foi atrás É aquele tipo de coisa Que você olha E já imagina assim, cara Não tem como dar certo Um negócio desse O cara furou uma blitz Automaticamente ali, ó Já vai ter aviso de placa Evasão de blitz Desobediência de ordem de parada Enfim A coisa acaba saindo muito mais caro, né Olha aí Não tem como dar certo Um negócio desse, hein Não tem Ainda mais na cidade aí, ó Logo, logo já está cheio De viatura atrás dele Essa aí agora Perseguição lá no Paraná Observe essa caminhonete, hein O pessoal está fugindo ali Carregando umas coisas Que não devem na carroceria Observe a quantidade De infrações e riscos Que Vão ocorrer nessa imagem aí Olha aí, ó Transitar e ultrapassar Pelo acostamento Primeira infração Olha aí Desobediência da ordem de parada Direção perigosa Excesso de velocidade Olha os riscos aí, gente, ó Fazendo zigue-zague ali na pista Observe agora, ó Transitou pelo acostamento Olha o que vai acontecer agora Olha aí, olha aí Passou por cima da faixa zebrada De uma alça de acesso Imagina se tem algum veículo Vindo ali, pessoal Pra acessar essa rodovia E não para Observe aí, ó Que é Aparentemente um Não dá pra saber Se é final de tarde Ou início de manhã Mas enfim Olha o trânsito pesado Passou por um semáforo ali Como vocês podem ver Mais uma alça de acesso Cruzou por cima da faixa zebrada Ainda bem que não estava vindo Nenhum carro, hein E a perseguição Segue em alta velocidade Olha como ele vai passar Por esse motociclista, ó Passou muito perto Mas se você acha Que isso foi perto Espera Ó, o pneu já foi embora ali, ó Já tinham acertado O pneu dele Vai passar por essa Fiat Strada Perdeu o controle Acertou de lado da estrada Olha aí Atravessou o canto telecentral Transitou pela contramão Olha lá onde ele foi parar, ó Olha O pessoal conseguiu parar aqui o trânsito Por atrás Em perseguição Eles conseguiram apreender a caminhonete aí, ó Minha amiga, meu amigo motorista Não bastasse aí os problemas Que a gente já tem que conviver Que são os riscos aí de ultrapassagens, né Algumas imprudências E falta de atenção de outros motoristas Condições climáticas Ainda tem isso aí, ó Possíveis perseguições policiais na rodovia Então Motorista praticante da direção defensiva Tem que ficar atento, inclusive, a isso Vocês observaram ali no final do vídeo Os motoristas ali na contramão Mesmo assim conseguiram parar ali com segurança Mais uma situação, tá vendo? Mais uma coisa que pode acontecer Você tá trafegando ali, ó Na rodovia de pista duplicada E de repente aparece uma situação dessa Podia ser ali, por exemplo A viatura do Corpo de Bombeiros, né Uma ambulância, né Mas nesse caso aí Era uma viatura em perseguição Então bastante atenção Cuidado com o falso conforto Que as rodovias de pista duplicada Passam pra você Enquanto isso aqui, ó Mais um trechinho aqui de uma perseguição A um Corsa Classic Que também tava carregado aí De substâncias não autorizadas Só que essa rodovia de pista simples E mão dupla O risco é maior ainda Bom, nesse caso aqui O que a gente pode observar ali Por parte dos anjinhos, né Foram Foi a infração de trafegar pelo acostamento Como vocês podem ver lá Praticou a direção perigosa, né Excesso de velocidade Eles vão obedecer a ordem de parada Fora ali o que eles vão responder Pelo código penal Pelos produtinhos que eles estavam carregando ali No porta-mala, né As comprinhas Bicho, que mistério É isso aí, meu amigo e meu amigo motorista Essa aqui é a parte 22 Dos motoristas imprudentes Se dando mal Pra você acompanhar a playlist Com todos os outros vídeos Dessa série Tô colocando pra vocês aqui, ó Só você clicar Acompanha essa playlist Se divirta E veja muitos lagrantes aí Do BenTV Cantando pra cima Dos imprudentes Quero agradecer a todos vocês Que ficaram até aqui Se você ainda não deixou seu like Deixe seu like Deixe seu comentário E compartilhe esse vídeo Fiquem todos com Deus Canal Cleiton na BR E o canal do Motorista Que vai viajar de carro Tchau, tchau Fui